...da sessão anterior. ...da primeira sessão legislativa da décima número de relaturas da Sembédia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de maio de 2019. Na presidência, deputados Mário Nadal, Laércio Schuster, Padre Pedro Baldiceira. Secretaria, deputado Laércio Schuster, Padre Pedro Baldiceira e Nilsson Berlanda. Às 14 horas, no dia 15 de maio de 2019, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Laércio Schuster, primeiro-secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam à tribuna os senhores deputados Ismael dos Santos, Padre Pedro Baldiceira e Sargento Lima. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos que ocuparam a tribuna dos senhores deputados Ivan Ates, Bloco PP, PSB, PRB, PV, Márcio Machado, Bloco Social, Liberal e Fabiano da Luz, PT. Órde do dia. Foram aprovadas as relações finais exaradas aos projetos de lei nº 41 e 66 de 2019. Foram aprovados os pedidos de informação nº 202 a 204 e as moções 229 e 230. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 509 a 523, barra 2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 655 a 668, barra 2019. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Júlio Garcia e Luiz Fernando Vampiro, com a quiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor prefeito do município de São João do Sul, Moacir Francisco Teixeira, fizesse uso da palavra para divulgar a 12ª festa do Colono e 1ª feira agropecuária. Ato contínuo. O senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizesse uso da tribuna dos senhores deputados. Bruno Souza, Waldir Covalchini e doutor Vicente Caro Prezo. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a ascensão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para constar eu, segundo o secretário da Averei, a presente ata. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ismael. Na forma do regimento, damos a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Não há oradores inscritos em breves comunicações. horários destinados aos blocos e partidos políticos. O primeiro horário é destinado ao Bloco Social Liberal, PSL-PR. Consulto se alguém fará uso da palavra. Tem a palavra o deputado Ricardo Alba. Por até 13 minutos e 30 segundos. Bom dia, senhor presidente Júlio Garcia, colegas deputados, cidadão catarinense de todas as regiões do nosso belo Estado. Seria breve no meu pronunciamento, quero deixar registrado aqui os cumprimentos à Escola de Educação Básica Pedro II, que, homenageada ontem aqui na Assembleia Legislativa do Estado pela comemoração dos seus 130 anos, educandário fundado em 1889, que agora, em 2009, completa 130 anos, educandário de Blumenau. Estudei a minha vida inteira lá do pré ao terceiro ano, eu, meus irmãos, meu pai teve a oportunidade de ser diretor do educandário. Deixo aqui a minha homenagem ao conhecido conjunto educacional Pedro II, a todos os alunos que lá passaram, a todos os professores que construíram aquela história, coordenadores, diretores, a todos aqueles que fazem e fizeram do colégio o segundo maior educandário de Santa Catarina, deputado Ismael, com aproximadamente 3 mil alunos na década de 90, e que ontem foi homenageado aqui pelos seus 130 anos, inclusive com a garantia do secretário da Educação, Natalino Guione, que haverá reforma naquele educandário ainda esse ano. O Pedro II, em Blumenau, será reformado ainda esse ano com firmação ontem obtida do secretário de Educação que já iniciou o processo licitatório e que vai seguir os trâmites regulares. Então, fica aqui a minha homenagem a esse educandário que eu tenho um carinho enorme. E ontem, no Dia da Família, de Internacional da Família, recebemos a família do Pedro II aqui, ex-alunos, alunos, professores, diretores, o professor Vitor Fernando Sassi, ex-professor, ex-aluno, ex-prefeito da cidade, um expoente daquele educandário, também foi homenageado, dentre outros nomes, o que nos alegra muito. Concedo a parte ao deputado Ismael. Deputado Alba, quero me somar às suas congratulações à escola Pedro II, em Blumenau. Eu costumo dizer que a história de uma escola é a biografia de uma cidade. E o Pedro II orgulha a todos nós blumenauenses e, por que não dizer, a todos nós catarinenses, afinal, são 130 anos de existência. E fico feliz, deputado Alba, com a sua comunicação de que o secretário de Estado vai revitalizar aquela escola, que está no coração da cidade, mas, infelizmente, numa situação até de degradação. E é preciso que se tenha um olhar carinhoso para essa que é uma das instituições que, de fato, é patrimônio histórico e, por que não dizer, a força emotiva da educação de Blumenau e de todo o Vale do Itajaí. Parabéns pelo pronunciamento. Parabéns à Vossa Excelência, também um batalhador pela escola. E fica o registro aqui, fui lá que cresci, fui lá que estudei, fui lá que vi meus pais darem aula no Pedro II, fui lá em que vivi os melhores momentos da minha vida, no Pedro II e ontem receber a família da Escola de Educação Básica, Pedro II, aqui, na Assembleia Legislativa, para comemorar os 130 anos, realmente me deixou muito feliz e eu gostaria de cumprimentá-los novamente. Para finalizar, senhor presidente, ontem estive com o secretário de Infraestrutura do governo do Estado, Carlos Hassler, cobrando aí algumas medidas para as rodovias estaduais aqui de Santa Catarina. Dentre elas, o prolongamento da via expressa, que é esse C-108 lá de Blumenau, e ele falou que já tem condições de dar continuidade ao trecho de 1,7 quilômetros para terminar aquela etapa, estamos em cima, estamos cobrando, e ele nos garantiu que ainda esse ano, deputado Ismael, vai ser dada continuidade àquele trecho, e também cobrando, de forma muito enfática, a SC-110, que é a ligação entre Pomerode e Jaraguá do Sul pela serra. Um estado calamitoso, cheio de buracos, uma rodovia mal sinalizada, a SC-110, a conhecida Serra de Pomerode, que liga até Jaraguá do Sul. Também foi objeto de cobrança da nossa parte, e o secretário Carlos Hassler, prometeu dar atenção imediata a essas demandas do nosso estado de Santa Catarina. Então, fica aqui o agradecimento e a cobrança insistente em torno das pautas rodoviárias do nosso estado. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário é destinado ao bloco PP, PSB, PRB e PV. Consulto se algum deputado deseja fazer uso da palavra em nome do bloco, não há deputados inscritos. Próximo espaço é do bloco social democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Também não há oradores inscritos. O horário seguinte é destinado a partir dos trabalhadores. Também não há oradores inscritos. E o último horário é destinado ao MDB. não há também oradores inscritos. Passamos, então, a ordem do dia. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. de número 524 a 526 de autoria do deputado Felipe Estevon. Requerimento de número 527 a 528 deputado Silvio Drevec. Requerimento 529 deputado Neody Sareta. A presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno da casa as seguintes indicações. Indicação de número 669 deputado Laércio Schuster e indicações de número 670 a 672 de autoria do deputado Nazareno Martins. Encerrada a ordem do dia, a requerimento do deputado do GR Comper. A presidência suspende a sessão por 10 minutos para a manifestação do representante do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Presidente Getúlio. O requerimento é para tratar da questão de ampliação das terras dos agricultores na reserva indígena na localidade da Serra da Abelha no município de Vitor Meireles. Então, está suspensa da sessão. Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar o presidente Júlio e, assim, cumprimentar todos os deputados que fazem aqui presentes. Meu nome é Francisco Jeremias, agricultor familiar de Vitor Meireles. Estou aqui representando em torno de 700 famílias de agricultor familiar que vivem lá no Vale Norte, no Alto Vale do Itajaí. Estou aqui trazendo um dilema da portaria da portaria 1128 de 2003. Então, assim, os agricultores que compraram suas terras com escritura de 70 a 100 anos foram pegos de surpresa pela FUNAI de uma ampliação de terra de 14 mil hectares que está aqui, que é a reserva indígena atual para 37. Onde e qual assim tirou o sossego dos agricultores que produz o alimento para o nosso Estado e para o nosso país, na qual assim é produzido leite, milho, feijão, arroz e a carne. E assim, o conhecimento que a gente tem, o meu avô já citava o marco que a reserva indígena era ali, de 14 mil e oitenta e oito hectares, que isso já está com 130 anos, meu avô, meu pai já está com 100 anos. E hoje, eu com 60 anos, continuando na atividade da agricultura familiar, a gente depara com a situação que pega realmente o agricultor de surpresa. Então, o processo está circulando em Brasília. A gente queria pedir aqui atenção dos nossos deputados, do nosso governador, porque o agricultor não é um invasor. O agricultor tem escritura pública com o embrema da República. Então, nós temos agricultor familiar que estão produzindo realmente o alimento para essa nação. E assim, a gente vem aqui pedir o apelo dessa casa, do governador de Santa Catarina, para que realmente tome consciência disso que está ocorrendo. Hoje, aqui em Santa Catarina, você mexer com 700 famílias de agricultor familiar, vamos colocar onde, não é, Jérgio? Não é, Milton? Vocês que conhecem a região, Ismael, deputado Ismael, vocês conhecem a nossa região. Não é fácil para tirar esse agricultor que está lá com máquina, investimento para produzir o alimento. Vaca de leite, vaca de leite, soja, milho, feijão. Temos a indústria de laticínio do local, que hoje vende queijo todo o país. A nossa cooperativa, Milton, que hoje, amanhã, comemora 48 anos, Milton sabe disso, Gérez, está atuando na região, desce aproximadamente mais de 50 mil sacas de grão por ano dessa região. Então, por que nós saímos das nossas terras para colocar os indígenas? Só mostrando aqui o mapa das comunidades, aqui, 14 mil hectares os nossos índios têm lá no Vale Norte. Eles querem ampliar para 37 mil hectares, na qual, onde eles vivem hoje, eles ocupam 2 mil hectares só. se ocupam, né, Milton? Se ocupam. Então, assim, eu queria trazer os dados aqui, se algum deputado se interessa. Um agricultor só produz, tem aqui os dados que a gente levantou junto com o secretário Greiço, com o prefeito, com o vice-prefeito, uma família só de agricultor produz tanto que a reserva. Então, por que o nosso Estado agora vai tirar esse agricultor que trabalha, levanta às 5 horas da manhã para tirar o leite e continua na atividade dia a dia? Por que esse pessoal sair dessa região? E assim, a gente hoje se depara com desespero. Com desespero. Se o nosso governador Moisés, que foi, a gente foi titulado pelo governo com escritura que a gente já citou antes, de 70 a 100 anos, os índios não andavam ali, né, nesses 70 anos e 100 anos atrás. 150 anos atrás, né, Milton? Eu tenho conhecimento que a gente fez estudo que no encontro dos rios, Rio do Sul, existia, reserva, uma aldeia indígena, como aqui em Florianópolis, em todo o país existia. Então, por que hoje tirar o agricultor com uma escritura de 100 anos e botar na estrada? Isso é um desrespeito com o agricultor da nossa região. Por isso, nesse momento aqui, eu vou usar aqui as palavras do nosso D. Tito Bust, do D. José Barastieri, Milton, que tu conhece muito bem. Ele disse hoje o nosso agricultor está sendo lesado por essa portaria 1.128. Então, assim, eu deixo o apelo aqui para o nosso deputado para a gente conseguir uma conversa com o governador do Estado, com o presidente da República, para realmente nós ficarem onde o agricultor está produzindo e o índio, certamente, ele 100% está inscrito no Bolsa Família. Cada deputado pode puxar e também está com a cesta básica mensal que todo mês descarrega dois caminhões de alimento para ser distribuído. E esse alimento gere. Não é a FUNAI que produz, não é o governo do Estado, não é o governo federal. Realmente, é o agricultor familiar que levanta às 5 horas da manhã para tirar o leite, plantar o milho e produzir a carne para botar na geladeira desse pessoal. Então, estamos aqui representando essas 700 famílias de agricultores de Santa Catarina, no interior de Santa Catarina. A gente queria que fosse tomada uma providência para realmente o nosso agricultor ficar sossegado e trabalhando e produzindo. Eu, quando saí de... Ontem, eu tirando leite, o meu neto de 11 anos falou assim, se nós perdermos a terra, onde é que nós vamos botar as vacas, onde é que nós vamos botar os porcos, onde é que nós vamos botar o gado? Então, sensibiliza as pessoas. Semana passada, nós esteve em Brasília, quando voltamos, muitas pessoas de 70, 80 anos de idade vieram e perguntaram para o vice-prefeito, não é, Ivanor? Para mim, Chico, como é que está? Eu, com 70, 80 anos, eu vou ter que sair da minha propriedade para procurar um barraco Rio do Sul ou Burbenau em outras regiões? Isso tem lógica com a escritura pública registrada com o brasão da República? Então, assim, nesse momento, nós apelamos. Temos situação de desespero, de desespero, mas um desespero que nós esperamos a solução dos nossos deputados, não é, Milton? do governador, do presidente da República que nós acreditamos que ele possa revogar isso na parte administrativa que não vá para o Supremo. Então, assim, nós confiamos na nossa liderança política, no desejo de cada um do agricultor que agora está pedindo nesse momento. ontem mesmo na terra do pai do Gery, do deputado Gery, do Arno Compe, que são meus amigos do peito, já foram invadidas, não é, Gery? Foram invadidas lá e já estão dividindo, olha, aqui é meu, aqui é meu, estão lá. E assim, isso é uma injustiça que está ocorrendo, o agricultor pagar os seus impostos, pagar tudo que tem de pagar para o governo e aí tem que entrar com a ação para tirar os caras de dentro da propriedade. Isso nós não aceitamos mais. Em 2019 ainda aconteceu isso, Milton, isso aconteceu isso, tirar o sossego das famílias, isso nós não podemos mais aceitar. Ainda mais em Santa Catarina que já está dividido de 10 a 15 hectares por família. Então, assim, eu deixo o apelo, Milton, Gery e os outros deputados, deputado Júlio, presidente, para que nós pudermos conversar com o governador Carlos Mosez e chegar ao nosso presidente Bolsonaro para a gente tomar a solução para realmente nós não precisar disputar isso no Supremo Tribunal. Eu queria passar uma palavrinha ao nosso vice-prefeito e a gente está assim aberto agora para pergunta para os quem queira questionar alguma coisa se for do nosso alcance a gente possa responder. Pela ordem deputado Milton Robos. Senhor presidente, bom dia, bom dia a todos os colegas parlamentares, senhoras deputadas, senhores deputados, cumprimentar o Chiquinho, nosso vereador Chico, nosso vice-prefeito Ivanour, ex-prefeito de Vitor Meirelles e nós estávamos aqui e o deputado Gery conversando, Chico, enquanto você fazia explanação, é um absurdo o que acontece hoje lá nas terras indígenas. Nós sabemos o quanto eles produzem ou não produzem. Existe um embrólio lá, senhor presidente, com relação às terras da barragem que nós há três anos nós estamos trabalhando com a Secretaria de Patrimônio da União para fazer a demarcação, deputado Gery, para dar segurança lá, porque nem a barragem eles deixam funcionar, depredam tudo, fazem toda a bagunça. O município de Vitor Meirelles é um município pequeno e agrícola, a base é a agricultura. Admitir a hipótese da utilização dessas terras é a mesma coisa que acabar com a cidade, acabar com o município, acabar com todo o sonho das pessoas que lá vivem, que lá produzem e, como bem o vereador Chico falou, um agricultor planta o equivalente ao que todo na aldeia. Então, eu e o deputado Gery, vamos pedir aqui a parceria do deputado Mussolini, do líder do governo, para que a gente possa fazer uma audiência com o governador, primeiro para ele designar segurança para os proprietários. E daí, vamos fazer, só para concluir, só para concluir, mais 30 segundos, deputado. E daí, a gente tentar, através do governador, uma audiência com os nossos deputados lá em Brasília, deputado Gery, uma audiência e tentar tratar esse assunto. Pode ter certeza que eu, juntamente com o deputado Gery, que é lá da cidade, da região, vamos tratar isso com muito carinho. parabéns pela iniciativa de trazer esse tema tão importante lá do nosso Alto Vale do Itajaí, da cidade de Vitor Meirelles. Muito obrigado, Chiquinho. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, deputado Gery Comper. Vou comentar o Francisco, o nosso Chiquinho, o nosso vice-prefeito Ivanor, que também foi prefeito, e a gente sabe da luta, não é, prefeito, de tantos e tantos e tanto tempo. Nós, nós, digo, agricultores, que também já foi agricultor, sei da necessidade, sei do quanto é importante a agricultura, principalmente na região lá da Serra da Abelha, que é a nossa região mais forte, a nossa região agrícola, a importância que tem. Então, me junto ao deputado Milton Albus e os demais deputados, que a gente possa se reunir com o governador para juntos podermos tratarmos desse assunto. E também, vou conversar com o deputado Peninha, que é coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, para ver a possibilidade de fazermos alguma coisa também junto ao governo federal. Então, estamos juntos nessa batalha, nessa luta. A luta, ela é da agricultura, a luta é dos agricultores, a luta é da população do município de Vitor Meirelles e eu me junto a vocês, sou solidário, mas sou também, nesse momento, representando aquele município, quero procurar juntos para a gente possa achar uma saída. Quero cumprimentar aqui o nosso ex-prefeito de Petrolândia, Eurimar, seja bem-vindo aqui a essa casa, essa casa que é de todos nós. Muito obrigado. Agradeço a presença do senhor Francisco Jeremias, tratando sobre esse assunto de extrema importância, até porque sou conhecedor deste tema, porque lá na minha cidade, desde o ano de 2000, a gente enfrenta esta possibilidade de uma demarcação de terras. E nós constituímos um grupo bem interessante lá, que é um grupo apolítico, que trata somente da defesa do agricultor, porque hoje nós temos quem faz a defesa do índio, mas nós não temos quem faz a defesa do agricultor. Então, esse grupo veio trabalhando, veio organizando todo o processo e a sociedade se viu organizada bancando esse grupo. E aí tivemos algumas parcerias da administração pública, mas muito pequena, para fazer a defesa destes agricultores, porque eles não sabiam para que lado buscar socorro naquele momento. Simplesmente, do dia para a noite, a cidade foi tomada, lá uma parcela do interior tomada por índios, vieram lá do Rio Grande do Sul, de Nonuai, mais precisamente. Nunca tiveram identidade com aquela região, mas, enfim, foram comandados a fazer isso e fizeram. Então, se a sociedade não estiver bem organizada quanto a isso, é possível que aconteçam essas demarcações, sim, sem o contraponto, sem o contraditório, sem com que as pessoas façam os argumentos necessários para defender aquilo que foi uma aquisição legítima nos moldes do que determina o Código Civil Brasileiro. Mas, sem essa defesa do agricultor, as coisas acontecem em revelia mesmo. Então, parabéns a vocês aí que estão atentos ao processo todo, estão trabalhando, estão fazendo a defesa desses que não têm esse amparo tão forte e legítimo, assim por se dizer, do governo federal. Muito obrigado pela sua presença. Passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Volney Weber. Dada a ausência, o deputado se inscreveu para falar, não havendo mais ninguém inscrito em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra sessão ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.